Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal porque eu vou mostrar para vocês aonde eu passo a maior parte do meu tempo que é na minha cozinha e a minha varanda então já curte bastante, se inscreva no canal, comenta, compartilha e bora para o vídeo então gente, vou mostrar para vocês, tá vendo aqui ó, é minha porta eu vou subir aqui ó, vai entrar, tá, é a entrada da minha casa aqui ó, a gente tem a porta de entrada, né, onde eu entrei com vocês e a porta que vai para a varanda, tá vendo, que é perto do fogão então aí aqui a gente entra para a varanda aqui gente, eu já estou lavando roupa, então aqui é o cantinho da bagunça, né, que eu costumo falar, tem tudo aqui que é aquele meu armarinho também que a gente vai providenciar aos poucos, tá gente, como eu falei, estou providenciando tudo aos poucos, é tudo assim, né não adianta correr porque o Dindo não acompanha, né, então aqui a minha máquina, o meu tanque, aí vem para cá, ó tem as mochilas que ficam aqui, aqui é uma varandinha, ó, tá aqui tem a mesa, eu deixo ali o lixo para cá, tem essa parte aqui também que eu não sei o que eu vou fazer com esses pisos também, onde eu vou colocar e aqui é minha varandinha aqui fica a minha geladeira, ó bebê, né, que não pode faltar nas gravações a minha mesa, né, que ainda é provisória, quem sabe mais para frente, né, consiga comprar uma aqui, o meu fogão bora lá, gente, ó, deixa muito like, 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 ó quem sabe mais para frente, ó, a mesa não surge, né aqui o fogão, a pia ali eu estou cozinhando meu feijão e a outra panela está ali porque eu vou fazer a carne aqui, ó, o fogão fica nesse espaço a pia aqui tem uma bancadinha, ó, que já dá direto lá para a sala e aqui, ó nesse outro lado aqui, de cá e na parte de, aqui, gente, a geladeira e para cá, ó é os meus armários, tá vendo e o meu cantinho do café e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. E o vídeo de hoje é esse, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante. Curte, comenta, compartilha. Não esqueçam de se inscreverem no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.